Agora, vocês se preparem, porque a gente vai mostrar uma imagem impressionante, uma cratera que está tomando conta de uma rua em Planaltina de Goiás, mas não é um buraco qualquer, é uma cratera mesmo, só vendo para acreditar. Coloca aí, Oliveira. Mãos dadas de revolta. Magno, vai abrindo, 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 abrindo. Olha só o tamanho dessa cratera aqui em Planaltina de Goiás, no setor sul. Começou a partir de uma obra mal feita da prefeitura com a ação em água de Planaltina de Goiás. Eles fizeram uma caixa ali embaixo e o que aconteceu? Essa caixa veio a cair com a chuva. Eu, Tatuzinho, achei que já tinha visto um buraco grande, ou uma cratera grande. Mas não, essa é a primeira vez que eu vejo uma cratera gigantesca. Aliás, agora eu posso falar gigantesca aqui na região, que, aliás, vai engolindo, olha só, até essa chácara aqui da frente, onde o pé de manga está com a raiz para fora, ela já está virando uma ilha, essa chácara. E o risco dessa cratera aqui, vem desse lado, Magno, olha só, engolir as residências aqui do setor sul é um risco grande. Então, Marisabel, você não tem medo dessa cratera engolir a casa da senhora? Sim, com certeza, eu moro aqui do lado também, né? Então, é muito perigoso, isso aí está crescendo muito, né? Não é só para acabar a frente, mas para os lados também. A água dessa aqui vai direto para nossas casas, ficou, foi pior. Ou seja, choveu aqui, escorre aquela enxurrada, vem tudo aqui para esse buraco e só vai aumentando. E o dufo de água que cai nessa manilha. Ao olharmos para baixo, tem mais problemas, veja só. A rua, no mapa da prefeitura, ela consta como asfaltada, mas só que só tem mato. A iluminação existe, aqui eles pagam o IPTU. Pedindo para cercar menos de arame para a criança não cair. E nada? E nada. Não resolve nada, eles querem tampar com lixo. Eles querem jogar lixo dentro do lugar. Vamos falar a verdade, meu irmão? Haja lixo. Eu acho que haja lixo do Aterro lá de Brasília, haja lixo do Aterro de Planaltina, das cidades em todo, para estar para esse aqui, né? Olha o tamanho, meu amigo, Magno Serra, Pedro Paulo e moradores de Planaltina. Todos aqui estão na bronca e pedem uma solução. Não, gente, essa rua não pode constar como asfaltada. Estão desse jeito, a nossa equipe, inclusive, furou pneu para chegar até esse local. Não pode. A prefeitura de Planaltina de Goiás disse que mapeou as erosões existentes do município e está em busca de recursos do governo federal e estadual. já que o município não tem verba suficiente para financiar uma obra desse porte. Segundo a prefeitura, foram feitas contenções para evitar o aumento da cratera. O perigo é real. Existem casas que podem cair e pessoas ficarem completamente desabrigadas.